Fala galera, olha só, seguimos aqui na mansão Elite House e agora a gente vai conversar com essa morena linda, gente do céu, que mulher gata, meu Deus e quando eu olho pra ela, eu já logo chamo ela de Camila de Luca porque ela lembra muito a camelinha do Big Brother seja muito bem-vinda, Kawane Obrigada, é um prazer estar aqui Kawane, conta aqui pra gente como que tá sendo pra você essa experiência de estar aqui na mansão Então, tá sendo uma experiência muito nova, porque até então é minha primeira vez numa house e eu tô curtindo, gravando conteúdo e tá sendo muito incrível Pelo sotaque, é Rio de Janeiro, é carioca? Sou carioca Mais uma carioca Gente, eu adoro o Rio de Janeiro, eu sou apaixonado por isso Eu tava até falando aqui pro Hugo que gente, aquele lugar é maravilhoso Eu falei pra ele, não dá nem pra me mapear os contatos que eu tenho no Rio de Janeiro porque é muito Eu falei pra ele, vai desde Realengo até a Barra da Tijuca Então o negócio é brabo, né? Fala aqui pra gente, Kawane Como foi que você começou a bombar nas redes sociais? Você já vinha fazendo um trabalho antes da pandemia ou foi durante a pandemia que você começou a produzir? Então, foi durante a pandemia Porque a gente, quando entrou a pandemia, a gente não tinha nada pra fazer Então, acabou acontecendo o TikTok, aí a gente começou a conhecer E foi quando eu comecei a gravar conteúdo Começou com coisinhas boas, aí depois eu entrei na dança Durante a quarentena também E foi aí que eu comecei a gravar o conteúdo da dança Então, foi muito bom Que legal Então, o seu TikTok tem mais dança ou você grava de tudo ali? Tem algumas coisas variadas, mas meu foco mesmo é dança Ah, que legal, que legal E como foi que você chamou a atenção aqui do pessoal da casa? Qual foi a dança que você fez, que ela bombou Que o pessoal falou Gente, para tudo, ela tem que estar na nossa house Na verdade, eu entrei na house através do Instagram Que eu vi, sempre tive curiosidade de participar de house Então, eu fui lá e mandei mensagem pra eles Aí eles avaliaram o meu perfil e me aceitaram Então, vocês já viram que a menina é top, né? Gente, imagina o tanto de mensagem Que esse povo não recebe É muita mensagem que esse povo recebe, gente E aí, ela mandou mensagem pro pessoal O pessoal avaliou o perfil dela E cá está Olha só que maravilha Parabéns por você ter sido uma das selecionadas Que a gente sabe que é difícil Porque tem muita gente Exatamente, tipo, não é nem que, tipo assim Muita gente incrível também como você E muita mensagem pra eles verificarem também Que a gente sabe o quanto eles devem sofrer Pra olhar, pra analisar E faz reunião daqui, faz reunião dali, né? Então é bem legal E agora, assim, a pandemia Graças a Deus está chegando ao final Quais são os planos da Cauane Pra esse pós-pandemia? Você vai ficar apenas como digital influencer Ou vai querer também explorar outras áreas? Eu pretendo explorar outras áreas Como a dança E continuar sendo influencer também E crescendo mais Se Deus quiser Com toda certeza vai Não tenhamos dúvida disso Você ainda vai bombar muito aí Camila de Luca, pelo amor de Deus Se você ainda não conhece a Cauane Passou da hora já Vamos fazer o encontro Camila de Luca e Cauane de Luca Já Já A Cauane da Penha A Cauane da Penha Melhor ainda também Também E vai ficar uma coisa bem legal, cara Já vou te dar uma ideia aqui Já faz um conteúdo aí Aparecendo com a Camila Quem sabe já não chama a atenção dela Aí já vai ser uma coisa top, hein? Gente, seria tudo real Vou investir Vou investir nisso De verdade Vai bombar Vai bombar esse negócio aí Camila de Luca Tu se prepara, hein? Tu se prepara Que a Cauane está chegando aí Para te ajudar É, um pouco Meu amor Obrigado por essa entrevista maravilhosa Antes da gente sabe Por favor, deixa aí Para o pessoal poder seguir Seu Instagram E seu TikTok Gente O meu Instagram é Arroba Cau Underline Deveza E meu TikTok é Cauane Deveza 615 Então me sigam lá E já corram que vai ter bastante conteúdo Durante esse final de semana E essa semana também Ouvir o recado, né? Corre lá Porque vai ter bastante conteúdo Opção Não tem falta Não vai faltar, né? Porque quem quer dançar Vai ter muita coisa ali, né? Que legal Obrigado por essa entrevista incrível Eu deixo para você aqui também As portas do nosso canal Sempre abertas E que você precisar Seja você no Rio de Janeiro Seja aqui em São Paulo O que precisar Nós estamos aqui Para somar, viu? Muito obrigado por essa honra, viu? Obrigada Obrigada você Por estar fazendo essa entrevista comigo Uma honra Uma honra toda nossa Galera, daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas, viu? Obrigado Tchau 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 Tchau